E agora vamos a ela. Vai ser difícil desbancar ali, não vai? Tá bonito, hein? Mas vamos ver o que ela preparou aqui de Ivete Sangalo. Com vocês, para o aplauso, baianinha, senhoras e senhores. Atenção a equipe, silêncio no estúdio, celulares desligados, ouvidos atentos. Vai começar. Atenção a equipe, silêncio no estúdio, celulares desligados, ouvidos atentos. Atenção a equipe, silêncio no estúdio, celulares desligados. 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 Atenção a equipe, silêncio no estúdio, cel Germans, cul感謝 Speed. No estúdio, celulares desligados, silêncio no estúdio. Pode me que vai começar, não tem mais jeito Não adianta tentar, já foi tá feito Esse som é pra dominar teu pensamento Eu vou te hipnotizar Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Baianinha fazendo medra aí com a coxa Ana Flávia Simões Parabéns Baianinha, parabéns Aline Agora a sua opinião é muito importante Porque se o jurado empatar, quem decide é o público Então mande na sua hashtag Se você gostou mais da Aline Hashtag Paniquete Show Aline Ou Paniquete Show Baianinha É muito importante o seu voto Se der empate aqui, você de casa vai decidir Quem vai levar? Quem é? Aline! 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 Muito bem, vamos fazer o break agora? Então, na sequência Pode votar nas redes sociais Nós vamos saber quem vai levar hoje Daqui a pouquinho a gente tá de volta Daqui a pouquinho a gente tá de volta Aqui a gente tá de volta Aqui tá de volta E aí E aí E aí X E aí